Uma noite iluminada em Aparecida de Goiânia. Será conhecido o segundo finalista do Campeonato Goiano. Bola rolando e a galera do Tigrão já fazia diferença. Na bola parada, o primeiro bom lance, cabeçada com perigo de alemão. Robert encontrou Murilo, o camisa 7 da Aparecidense foi derrubado, quase dentro da área. O Washington na cobrança, com desvio e para o gol. O Washington de novo, como é bom cobrador de falta esse Washington. E às vezes também dá sorte, 16 minutos de jogo, Aparecidense 1 a 0. Matheus Anderson chegou em velocidade. E para o árbitro Wilton Pereira Sampaio, Pedro Henrique foi na bola. Tire suas dúvidas. A chance do empate também de falta. O Alisson não aproveitou. Mas o gol saiu nesse pancadão de Giovani. Ele conhece o Aníbal Toledo. Por todos os ângulos, o golaço de Giovani. Empatando a partida. E colocando de novo o Vila Nova na final. 37 minutos, tudo igual 1 a 1. Depois da bola no travessão, Ellison salvou na primeira. Mas depois não conseguiu evitar o gol de Helder. Um ataque e vários bombardeios. Aparecidense de novo na frente. O segundo tempo começou tenso. O Vila precisava empatar novamente. Aos 16 minutos, Matheus Anderson pela esquerda. Ele fez o cruzamento em Moisés no lugar certo. Na hora certa. Empatou o jogo de novo. Moisés. Quinto gol dele no Goianão. 2 a 2 no Aníbal Toledo. Aos 36 minutos, Wilton Sampaio marcou o pênalti neste lance. Toque no braço de Alemão. A chance da Aparecidense ficar de novo na frente. Responsabilidade de Murilo na cobrança. E Ellison defendeu. Acertou o canto. Evitou o desempate. Ellison se transformando no herói da classificação. E quando o árbitro encerrou a partida, foi uma explosão de alegria. Teve até invasão de campo. E o Vila Nova garantiu vaga na final. Quando o Vila chegou à final do campeonato goiano de 2005, foi justamente contra o Goiás. Os dois se enfrentam agora na decisão de 2017. Mas aqui em Aparecida de Goiânia, o grande personagem, goleiro Ellison, até se imaginava que ele faria defesas de pênaltis no eventual disputa após os 90 minutos. Mas a defesa aos 38 minutos do segundo tempo garantiu a classificação colorada. Sabíamos que era um jogo difícil e Deus me abençoou no fim com esse pênalti que eu pude pegar. E dá alegria a essa torcida aí que merece. Isso aí não tem preço. Isso aí é... A gente tem que levar isso para a final. E espero que domingo agora descansar e domingo ter outra pedreira aí. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Você esperou ele definir o canto? Nós treinamos bastante durante a semana. Eu sou um goleiro muito tranquilo. Então, pude escolher o canto certo e definir. Foi um pênalti rápido. Eu consegui reagir mais rápido que a bola. Infelizmente, eu consegui a defesa e estamos com essa carta para a final. Bom, daqui a pouquinho tem mais entrevistas. Tem os técnicos, mais jogadores e também dirigentes do Vila Nova e da Aparecidense. Deu Vila. A última final foi em 2005. Jean e Vila Nova e Goiás definem o Goianão a partir do próximo domingo. Boa noite, Wendor. Boa noite. Um abraço para você de casa com muita justiça. Para mim, as duas melhores equipes chegam a final. Até indo contra aquilo que o Zé Teodoro disse. O Vila foi melhor que a Aparecidense. Não apenas nesse confronto, mas durante todo o campeonato. Quando teve um embate frente a frente, como se diz por aí, tete a tete, o Vila foi melhor que a Aparecidense nos confrontos diretos. Assim como o Goiás em relação ao Atlético. Basicamente, no jogo de ontem, o Vila fez o que precisava fazer. Teve muita luta, muita determinação. E com certeza teremos uma grande vitória. Hoje, o torcedor, de uma forma geral em Goiânia, só falou disso. E, Evandro, foi um jogão, hein? O melhor do campeonato até agora. Boa noite. Boa noite, Pasqueta. André, Jean, boa noite para você. Sem dúvida nenhuma. Esse é o jogo que, quando falta técnica, Pasqueta, tem que ir na raça, tem que ir no coração. O Vila de ontem relembrou aqueles velhos tempos de Davi e Altamiro. Mais recente, com Zé Luiz, com Luiz Dário, com Roberto Oliveira, com o Roberto Bombinha. Esses caras que metiam a cabeça no pé do adversário. Então, esse Vila que eu vi ontem foi esse Vila Guerreiro. Esse é o Vila que o torcedor gosta de ver. E essa torcida que foi, que foi responsável, talvez, para levar esse time ao resultado que esperava. Por quê? Porque as arquibancadas lá do estádio Aníbal Toledo pareciam do Oba. Um Oba menorzinho lá, lotadinho. Só deu Vila Nova lá, 3.100 pagantes. O Vila deve ter colocado 2.800. Quer dizer, o Vila se sentiu em casa e o resultado de 2x2 foi um resultado justo, muito valorizado por uma equipe muito boa, que é a da Aparecidense. É uma equipe que não por acaso, nesse momento ainda, por critério de desempate, está à frente do Vila Nova. Vai para a Copa do Brasil, vai para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns para o pessoal da Aparecidense pelo trabalho. Mas o Vila, mais do que merecido, porque em 12 pontos contra a Aparecidense, caiu 7. A Aparecidense caiu 4. Então, o Vila foi melhor. E tem final, né, André? Porque ontem aqui você já agitava, como de costume. Você falou, é porque se a Aparecidense for, não tem final. Já tem o campeão, que é o Goiás. Então, com o Vila tem final a partir de domingo? Boa noite, Pasqueta. Um abraço para todo mundo. Com certeza tem. O Vila Nova é freguês do Goiás no retrospecto geral. Mas, no retrospecto das decisões, é muito equilibrado. Na hora de decidir, campeonato goiano, nesse momento, está 5x5. Você conta o W.O.? 5x5, conta o W.O.? Você conta o W.O.? Está 5x5, conta o W.O.? Então, está bom. Mas no 7x7 está 5x4. Não, conta para o Goiás, velho. Não, não. O W.O. não teve o jogo. Quando teve o tete a tete ali... Mas aí é para a bola rolar, quando a bola rolou. Tá, mas calma aí. Quando teve final, 5x4. Aquele não foi final. Era campeão de um turno com campeão de outro. Lembra? E aí o Vila não apareceu. Não era final. Quando é final, 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 de Goiano. Porque se colocar centro-oeste, o Goiás passa. Mas de Goiano está 5x4 para o Vila. Aquele lá, era o Goiás tinha ganhado um turno. O Vila tinha que voltar para ganhar o outro turno e ter a final. Aí tem o W.O. Aquela é a decisão do segundo turno. De 2 mil, exatamente. Não, então não está incluído. Não está. Então está 5x4. Que é a decisão de campeonato. Então está 5x4. Está 5x5. Eu vou te passar a relação. Então passa. Eu vou te passar a relação. Daqui a pouco eu pego ela aqui e te passo. Tá legal. Então, mas 5x4 ou 5x5... Está equilibrado mesmo. É equilibrado. É diferente do que 70 vitórias de vantagem do Goiás. Porque em decisão, quando chega Goiás e Vila, quando chega esse clássico, as coisas se equilibram. Como está equilibrada agora essa decisão. Você quer falar em semifinal. Em semifinal o Goiás bateu no Vila praticamente todas. Em semifinal todas. Em decisões de campeonato diretas. Em decisões o Vila tem uma vantagem mesmo. 5x4. De uma final. Olha, eu não sei se vocês querem falar da arbitragem, porque o time mais prejudicado passou. E o Ellison, viu o Wilton Pereira Sampaio, salvou a sua arbitragem ontem. Que foi desastrosa. Você deu um gol de falta irregular, porque o Robert faz uma defesa na barreira e ali o lance é seu. Você está olhando para a barreira. O Robert espalma a bola no desvio. Você deu um gol em impedimento para a Aparecidense. Aí é o Bruno Pires, que está lá com o campo aberto para olhar o Helder impedido um ano. E você deu um pênalti que não foi. Que a bola não pegou hora nenhuma no braço do alemão. Ah, o Moisés estava impedido? Não estava. Eu lembro aos amigos que falam que o Moisés estava impedido. Tem um jogador lá perto da placa, lá que dá condições para o Moisés. Então a tua arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio, ontem foi desastrosa e o Ellison te ajudou. E outra coisa, a gente, a gente, o dirigente... O Cocá também não reclamou, não. Você falou que a arbitragem foi perfeita. É, precisa parar de cornetar a arbitragem e deixar os caras trabalharem, né? Ah, mas pelo amor de Deus, ontem foi... Não, 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 não estou falando isso, né? Estou falando de antes. Deixe os caras trabalharem. Dá condição para o cara trabalhar, entrar tranquilo e fazer o melhor que ele pode fazer. Falaram demais a arbitragem, tumultuaram demais, colocaram pressão demais. Que não aconteça isso na final do campeonato goiano. Errou-se, errou-se muito. Agora, não deveria o Wilton Pereira sentir uma pressão pelo árbitro que ele é. Mas até que ponto a gente não tem o direito de desconfiar, porque foi por causa disso. Nós vamos continuar falando do jogo, Evandro. Eu peço a tua permissão rapidinho, nós estamos corridos. Para mostrar mais entrevistas, tem jogadores e os técnicos. Ontem, após a classificação do Vila Nova. Eu disse no lance do gol que você conhece os caminhos aqui do Aníbal Toledo, jogou aqui pela Aparecidense. É, eu já fiz outros gols aqui, assim, né? Mas, é, glória a Deus por isso, por ter ajudado, ter feito esse gol, ter ajudado o Vila. E agora, o nosso sonho está aí, né? São dois jogos, se Deus quiser, vamos contragar o campeão. Quem foi o herói, Moisés? É, todo o grupo. Às vezes a gente lembra de quem fez o gol, no meu caso, do Helios, que defendeu o pênalti. Mas, é o conjunto, é o grupo, todo está de parabéns. O grupo merecia essa chegada final. Então, agora, é descansar e pensar nessa grande final. Era um jogo extremamente importante para o clube. Vamos melhorar a receita do clube. Num momento difícil que o clube atravessa. Conseguimos a classificação para a Copa do Brasil. Então, acho que é um coroar, na parte esportiva, de um grande trabalho que está sendo feito de reestruturação, de reerguimento, dessa bandeira muito grande que é o Vila Nova. Ô, Zé, o Murilo, ele era o mais credenciado para a cobrança do pênalti? Ou se definiu ali na hora? Não, nós trabalhamos aqui, quem acompanhou desde quarta-feira, todos os trabalhos, nós estávamos preparados para ir, como nós tínhamos mentalizado, já ir para os pênaltis. E o Murilo foi, dentro da estatística que nós fizemos, com os goleiros, com todo mundo, o Murilo era realmente o que mais, ele era uma sequência de jogadores. Então, nós estávamos preparados para tudo e para tudo que acontecesse no jogo. Mas, a gente queria ganhar o jogo. Então, vamos lá.